são invertidos, o que é certo se torna errado, o que é errado se torna certo, o que é terrorismo não é mais e o que não é se torna. Pessoas no dia 8 de janeiro foram acusadas de algo que não são porque elas não tinham gente. Vocês conseguem imaginar terrorista sem arma? Tem gente que ainda acha que ainda consegue colocar isso em vigor, em mente. Tem como? Não tem gente, é impossível você imaginar terrorista sem arma. É impossível, não existe, não tem como, não tem a mínima possibilidade disso acontecer. É mínimo, não tem zero aqui. Quando fala na sua mente, terrorista, o que que vem? É isso aí mesmo. Imaginei o que que vem na cabeça de vocês. Então, esse pessoal vive de narrativa, eles vão criar uma narrativa para distorcer tudo que é verdade e emburrecer o povo brasileiro e fazer deles militantes e esse povo militante irá lutar por causa deles. É assim que eles fazem e vão continuar fazendo.